CAPÍTULO 520 – FRAGMENTO Autor, Caleb Piccoli Camargo Não demorou e outro brilho foi visto em outro canto das arquibancadas. O que se repetiu por várias rodadas, até terminar com o lance de 15 milhões de moedas de ouro sagrado. Charles May enviou um fio de energia mental até o Jade de uma senhora idosa, vencedora deste item. O próximo item é uma pérola de energia espiritual. Ela é de alta classe e é dita ser capaz de aumentar as chances de alguém atingir o daudaslês, em cerca de 12%. As palavras da jovem causaram um grande alvoroço, afinal, um objeto deste patamar era algo surreal. O preço inicial será de mil moedas de diamante rose, cada lance deverá aumentar em dez moedas de diamante rose. Charles May Como as moedas de ouro, as moedas de diamante, tinham também sua separação. Moedas de diamante, diamante rose, diamante azul, diamante vermelho e por fim, o de mais valor, o diamante amarelo. Cada dez mil moedas de diamante, equivaliam a uma moeda de diamante rose. Já no nível das moedas de ouro, a divisão era de apenas mil. Entretanto, da moeda de ouro divino, para a moeda de diamante, a equivalência era de 20 mil moedas de ouro divino. Com a venda dos itens, Li Shang tinha consigo 5 milhões e 700 mil moedas de ouro sagrado, que equivaliam a 5.700 moedas de ouro celestial, seguidas por 5,7 moedas de ouro divino. De qualquer forma, Li Shang sentiu-se um pouco triste, mas teve uma ideia rapidamente. Ele acionou um outro jade dado a ele, que era usado para chamar um assistente, o qual iria até o assento do requerente, mediante o pagamento de 10 moedas de ouro sagrado, seja para tirar dúvidas ou trazer alguma comida ou bebida. Qual o seu desejo? Disse um homem de meia-idade. Eu gostaria de saber se é possível pagar com itens ou somente com dinheiro. Li Shang É possível pagar com itens, mas caso eles não valham o valor que você quer, as regras serão aplicadas a você, o homem disse seriamente. Li Shang a sentiu feliz e entregou um punhado de moedas para o homem. Ele tinha um grande sorriso, afinal, pagar com itens. Se fosse realmente pensar, a quantidade de tesouros que ele possuía, valiam milhões de moedas de diamante amarelo. Somente o bloco imenso de ouro celestial, que não deve ser confundido com o ouro usado nas moedas daqui, valeria algumas dezenas de milhões de moedas de diamante amarelo. Mesmo a fortuna de um império inteiro estaria avaliada apenas em algumas centenas de milhões de moedas de diamante amarelo. De qualquer forma, desta vez apenas os mais poderosos participaram dos leilões, ninguém abaixo do dao do santo rei se pronunciou. Dezenas de brilhos foram vistos, até que o preço terminou em uma moeda de diamante azul. O próximo item será um raro cristal marítimo. É dito que dezenas de pessoas morreram para subjugar um kraken no dao do supremo santo, o qual guardava várias pérolas e metais raros em sua moradia, Charles May retirou o pano que cobria a bandeja de prata e revelou uma esfera azul marinho. A quantidade de que a água que emanava dela era colossal e a sensação era como encarar frente a frente um maremoto. Este item é o cristal das mil ondas, dito por conter o poder do mar e é capaz de refinar o poder de qualquer usuário do que a água em cerca de 10%. Charles May Li Shang se interessou rapidamente, afinal, isto seria de grande utilidade para Wu Han Xi. O valor inicial será de um milhão de moedas de ouro sagrado, cada lance deverá aumentar em 100 mil moedas de ouro sagrado. Charles May Li Shang deixou quieto, esperando que a quantidade de lances diminuísse. O que aconteceu somente quando o preço atingiu cera de 3 milhões de moedas de ouro sagrado? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe. Um brilho interrompeu a fala de Charles May. Ela rapidamente recomeçou a contagem mediante o lance de Li Shang. Dessa forma, o jovem comprou o objeto pelo preço de 3 milhões e 100 mil moedas de ouro sagrado. O próximo item é ainda do tesouro do Kraken, sendo o seu cristal mágico de nível supremo santo. Como todos sabem, o valor deste item é imenso, não menor que a da pérola da energia espiritual, sendo assim, o mesmo valor e formato será aplicado a este item. Charles May Não demorou muito e diversos cultivadores no pico do Dal do Santo Rei e alguns no começo do Dal do Supremo Santo, começaram a dar seus lances acidamente. Não demorou para que ele fosse vendido por 9 mil moedas de diamante rose. Dessa forma, o leilão continuou, variando de armas épicas, com a menor sendo de 18 refinamentos e até mesmo uma de raríssima arma de 30 refinamentos apareceu, a qual foi comprada pela Imperatriz Druía, pelo preço duas moedas de diamante azul. Conforme o tempo passou, os objetos foram ficando mais e mais caros, de tal forma que rapidamente atingiram o nível de dezenas de moedas de diamante azul. Algumas eram armas decorativas, cristais mágicos no pico do Dal do Supremo Santo, pérolas de energia espiritual de alto nível e até mesmo uma de nível suprema foi vista, sendo comprada pelo Papa, no preço de mil moedas de diamante azul. Muito bem! Estamos chegando ao fim de nosso leilão, sendo assim, os principais itens serão trazidos imediatamente. Shosmei moveu suas mãos e um grupo de pessoas subiu ao palco. Três mesas de ouro puro, eram empurradas por duplas de belas donzelas, as quais eram rodeadas por um grupo de guardas armados até os dentes, estando todos no Dal Santo. O terceiro melhor item é uma rara pérola da energia da vida, encontrada nas ruínas de um antigo império élfico em um região alta. Tal item foi trazido a nós diretamente pelo imperador Shaos Kong. A voz de Shosmei era como trovões nos ouvidos de todos os presentes. Pérolas da energia da vida eram itens raríssimos, os quais tinham o raro poder de multiplicar a vida de alguém, ou seja, se lhe faltavam apenas dez dias de vida, a pérola poderia muito bem multiplicar este pouco tempo por mil, lhe dando mais alguns anos de vida. Elas variavam de poder, o que obviamente definia o fator de multiplicação. No entanto, ninguém ali estava mais pasmo do que uma pessoa. Os olhos de Li Shang estavam arregalados e sua boca escancarada, seu corpo tremia e sua dimensão espiritual estava em ressonância com o objeto sobre a mesa. Isto é um fragmento da centelha da vida, deixada por Xiong Lin. Tais palavras explodiram na mente de Li Shang. Ele estava feliz e pasmo por todos ali não saberem do que realmente se tratava tal objeto, do contrário, Shaos Kong não seria louco de vender tal tesouro, atitude que ele fez apenas porque não conseguiu sugar a energia da vida de dentro da pérola, fazendo com que ele concluísse que o objeto era fraco demais para multiplicar sua vida. Mal sabia ele que tinha em suas mãos o décimo primeiro fragmento da centelha divina da vida, deixada por Xiong Lin para os elfos primordiais. Uma vez que ele tinha em sua vida, deixada por Xiong Lin. Tirei um godo e vamos nos suas traições de Ball'Hang. Tirei um godo de Hohag. Tirei um godo de Hohag. Tirei um godo de hidratação interesse